MÚSICA O BOOOOOO Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Hoje estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo relacionado a creepypastas e jogos de terror. Dessa vez não vai ser nenhum jogo com 2z pelo menos, então espero um nível acima de qualidade na parada, tá ligado? Até porque o mano que mandou esse game aqui pra mim por e-mail se chama DeadLFGames, tá ligado? Ele já marcou presença aqui no canal, já joguei alguns games dele e desta vez ele mandou um game aqui chamado Mickey Mania de Daruco Creepypasta, tá ligado? Sim, você achou que o Sonic Mania foi o primeiro que inventou esse termo aí de mania de dar o rabo? Não, Mickey Mouse fez isso há anos atrás, seu otário. Muito bem, como o próprio nome já diz, isso aqui se trata de uma creepypasta do jogo Mickey Mania, tá? Que foi lançada há muitos anos atrás aí pra diversos consoles, tá? Eu pessoalmente me lembro de ter jogado ele no PS1, numa coletânea que eu acho que tinha 2 ou 3 jogos do Looney Tunes. Eu lembro que um deles era do Tiny Toons, o outro eu não lembro qual era e um deles era esse aqui, tá ligado? E eu era apaixonado pela estética deste game, ainda mais quando eu descobri que ele foi feito pela Traveller's Tales, que foi uma empresa que também fez aí o Toy Story de Mega Drive, o Crash to Insanity, diversos jogos fenomenais, tá ligado? Então eu posso dizer que eu estou levemente hypado pra isso aqui, eu espero que seja bom, pelo menos melhor que os últimos que a gente jogou aqui, né? Porque puta que pariu, véi. Mas antes da gente passar pro jogo, um recadinho rápido aqui pra vocês, tá bom? Acessem o meu canal lá na COS TV, cujo link está aqui na descrição, tá bom? Porque a gente recentemente fez uma campanha de Natal muito da hora, tá? E além disso eu estou postando conteúdo exclusivo lá, que ou veio aqui pro YouTube, ou simplesmente não veio pra cá e você provavelmente nunca viu, tá? Então se você colar lá, você vai ter uma oportunidade de ouro, de ver vídeos aí que muito provavelmente você nem deve saber que existe, tá ligado? E além disso, meus queridos e minhas queridas, no dia 9 de janeiro, às 7 horas da noite, teremos aqui uma live stream especial, onde eu vou jogar com mais 5 pessoas que participaram da campanha de Natal, tá? Então, espero que você goste, vai ser uma oportunidade muito massa e fiquem ligados aqui. Dito isso, galera, vamos ver então do que se trata essa creepypasta e vamos ver se é no mesmo nível de qualidade das últimas que a gente jogou, né, Nível? Bosta de qualidade. E foda-se. Eita, caralho! Começou com uma qualidade top aqui, velho, já gostei. Já tá basicamente a mesma coisa que a tela de título do jogo aqui, Mickey Mania, de você já sabe o que, né? Mas enfim. Ok, press start, que eu suponhato que seja o enter e acertei. Caralho, mano. Mano, esses efeitos sonoros são muito bons, velho. Eu amo efeitos sonoros de jogo clássico, velho. Eu tenho um atalho, eu tenho um tesão, eu tenho um fetiche por isso. Vocês não fazem ideia, tá ligado? Não sei porque é muito bom. Mas bom, temos duas opções aqui, então. Play Game e Options, tá? Vamos no... Como eu ia dizendo, vamos no Play Game, né? Porque Options... Funções, né? Bom. E... Começou no foda-se. Sem mais... Caralho! Mano, as animações do Mickey... Estão... Perfeitas, velho. Estão maravilhosas pra caralho. E o cenário também... Eu lembro... Eu lembro pouca coisa desse jogo, tá ligado? Eu não cheguei a chegar tão longe nele. Mas eu lembro que esse era um jogo que começava em preto e branco, tá ligado? Mickey clássico. Aí depois você ia convertendo. Ia virar... Cara, eu... Acho que eu matei esse Mickey de leve. Enfim. Bom. É... Tá bem bonito por enquanto. Os sprites semelhantes. O botão que pula aqui é o Z. Apesar do jogo não ter me falado, mas enfim. É... Ok. Os controles estão... Normais. Basicamente. E... Temos mais uma caixa aqui. É... Quando você sabe que não tem nada... Você sabe que vai vir merda pela frente. Caralho, mano. Que louco. Que da hora isso aqui. Eu acho que isso aqui é a mesma coisa do bagulho, tá ligado? Hã? Ah, isso aqui é em português do Brasil. É verdade. Tem uma versão PT-BR. Eu tinha esquecido. Mickey. Por quanto tempo você vai esconder isso do seu público, Disney? Peraí. É o Mickey falando? É... Por quanto... Tá. É o Mickey perguntando por quanto tempo que vai esconder isso do público. Deve ser um nude no Mickey, provavelmente. Caralho, eu lembro dessas casas, véi. Pena que não dá pra pular em cima delas aqui, véi. Dá uma olhada no naipe do jogo aqui. Se liga. Fala aqui. Olha isso. Você que jogou o jogo, você lembra que era a pique isso aqui? Putz, faz muito tempo que eu vou jogar. Mas eu acho que é. Quando foi que você jogou? Acho que tá pequenininho mais. Que ano? Que dia? Que console? Não sei. Foi no Nintendo. Foi no Nintendo? Ah, então deve ter sido no Super Nintendo, véi. Tá bem bonitinho o jogo, ó. Tá bem... Tá bem chilocinho. Eu... 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 Eu quero companhia. Vem cá. Porque eu tô ficando com medo. Não, tô brincando. Não tô ficando com medo, não. Vou até... Vou até aumentar aqui. Pra você ouvir essa musiquinha bonita junto comigo, aqui, ó. Pronto. Não, vou mais esconder esse segredo. Ih, caralho! Ele deve ter matado uma pessoa escondida dentro da ratoeira dele, véi. Caralho, virou Mario 1 isso aqui, véi? Vai ter a porra do... Nossa, quanta caixa, véi. Meu Deus. Já não é a primeira vez que você faz isso, porra. Ai, caralho. Estou até me sentindo um criminoso. Ih, vai ser cancelado no... Ah, não, pera. Quem é criminoso não é cancelado, né? Verdade. É, quem é criminoso... É só quem tem opinião própria e... É, verdade. É um ser humano que tem opiniões diferentes entre as pessoas e é cancelado. É, exatamente. O Mickey, como ele é um rato e ele é criminoso, ele não é cancelado. É. Você se lembra das crianças que você sacrificou naquele caldeirão no começo da sua carreira só para ter sucesso de... Caralho! Walt Disney era uma porra de uma bruxa queca, véi. Eu não duvido, mas enfim. É, eu lembro de certas teorias que falavam que, tipo, o Walt Disney, ele tinha congelado a cabeça dele. Eles arrancaram a cabeça do Walt Disney e congelaram para reviver ele anos depois. Eu acho muito louca essa história. Tem um monte de coisa que faz piada com isso. Eu não duvidaria não, tá ligado? E realmente, véi, a Disney... Isso tinha, né? Eu não me imagino. Eu acho que tinha. Eu não lembro de uma caixa dessa. Assim, o design das fases está diferente, mas basicamente os elementos todos acho que tinham aqui, tá ligado? Eu acho que a fase que eu não passava, acho que era a segunda, que era o castelo. Eu não passava. Era o castelo. Nossa, o castelo eu ficava muito travado, né? Era o castelo. Nossa. Disney, eu acabei de revelar seu segredo do seu... Você não tá fazendo nada. Você só tá pulando em caixa, meu filho da puta. Meu consagrado. Ah, tem um pintinho de grama ali atrás. Tem um pinto verde. É. Meu, eu tô adorando essas animações do Mickey. Tá muito bem feito, né, esse jogo. Tá muito bem feito. Sinto muito, Disney, mas não vou deixar você maltratar mais crianças. Elas precisam saber a verdade. Aham! Gostou do meu cosplay de Mickey. Eu faço o Mickey perfeito, eu sei. Pode falar. Me contrata, Disney. Me contrata e demite. Eu vou, Guilherme! Briggs. Eu acho que deu pau no jogo. É melhor você calar a boca. Ah, não. A porra do castelo voltou. Só porque você fez troll aí, ó. Só porque você falou da porra do castelo. Tem um cachorro latindo no fundo. Como é que é o Pluto? Nossa, é o Pluto. É o Pluto. É o Pluto morto. Certeza. É, provavelmente. Provavelmente é o Pluto morto. Você sabia que tem um desenho da Disney que mostra o Pluto sendo cortado no meio com uma porra de um machado, alguma coisa assim? Só que, tipo, é a sombra dele? Os desenhos antigos da Disney... Ai, ele morreu. O cachorrinho chorou. Ah, manda no... Não é previsível esses jogos. Mas eu não gosto disso, velho. Eu acho que o objetivo desse jogo principal acho que era salvar o Pluto, né? O Pluto. O Pluto. Ai! Falei. É, tá. Eu acho que ele tá meio morto. Falei. Nossa, a cara do Mickey olhando, tipo, a cabeça do... Tipo... Caralho, que foda, mesmo. Seu cachorrinho já se foi, Mickey. Na hora. O Walt Disney é brabo, mano. O Walt... O que é isso? Tá, tem um... Estou escutando um fiado. É, uma espécie de... Parece um barulho de chuva, na real. Não é chuva. Ah, entendi. Não é chuva. Não? Parece, tipo, um caldeirão. É, tipo... Alguém, tipo, meio que... Sabe que com o bicho quando fica babando? É o caldeirão com as crianças. Tem criança chorando agora. Eu acho que... Ah, as crianças têm que morrer, né? Brincando. Brincando. Eu brinco. E eu achava ruim quando eu falava que ia pendurar meus filhos no varal. Caralho. Caralho. Ai, caralho. Não, o cachorro eu não admito. Mas ser humano é nosso. Uma voz misteriosa. Eu vou fazer uma voz misteriosa. Em breve você... Não consigo. Em breve você também vai estar gritando assim por misericórdia, Mickey. É o que a gente tem pra hoje. É o que a gente tem pra hoje, meu amor. É o que nós temos... Pra... Caralho. A cara dele é muito boa. Aqui essas pãozinhas, mano. Hora de morar. É tão previsível. É, só os... Tá, tem umas crianças chorando. Tem. Tá creepy pra caralho. Caralho, mano. Caralho, que bonito isso aqui. É uma das fases que eu acho que eu não cheguei. Mas eu sei que é uma das fases do jogo. Nossa, que bizarro. Essa fase parece muito com a parte daquele jogo que eu te falei que eu gosto. Que é o Bunkers. Ah, o Bunkers, o Bunkers. É, o desenho ele é bem parecido assim, na real. Tem uma fase do cinema que é parecida com isso. Tem uma criança chorando aqui. Caralho, que bizarro. Será que tem que tocar nela? Normalmente. Ou não. Não, é só passar. Tá. Caralho, olha o Sonic.ez, mano. Ah, não, não. Eu tô tomando o seu cu mãozinha da família Adams, do caralho. Passa em frente. Eu não quero. Ai. O som parou, não tem mais som. Vai dar um puta jumpscar que eu vou tomar uma multa de 3K, velho. Ah, pode gritar ainda, né? É 7 horas. Gostei falando. E 3K! Eu nem sei mais o que eu tava falando. Não, 2, 7 e meia. Eu ia fazer uma piada do Flow Podcast. Eu até perdi a piada, tá ligado? Mas beleza, vamos descer aqui. Eu tô lhe pulando aqui, bonitinho. Ele caiu na escada, é muito bonitinho. A porra do mundo tá acabando, um monte de querendo sacrificar. Essas escadas do Sonic, tá ligado. Você cometeu um pecado contra nos Mickey. Todo mundo comete pecado, normal. Padrão, velho. Só porque ele é um rato, você tem que acabar com ele. E o salário do pecado e a morte. Eu, 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 eu tô... Ah, eles podiam melhorar essas frases, tipo... É meio tão clichê, não é? É, sem contar que não tem pontuação. Por isso que eu tô falando errado. Mas eu acho que essa fonte... Eu tenho uma justificativa. Tem fonte que não tem pontuação. É porque letra de forma, que é essas capas, não se usa acento. Nas palavras. Como assim? Tipo, tá... É, eu quero pedir nem escola. Fala aqui. Não, é que assim... Não, quando o certo é... Quando é letra assim, não se usa acento. Não? Não. Eu achei que era por causa da fonte. Porque tem fonte que não tem acento, porque não é do Brasil. Só o Brasil tem acento. Pode ser isso também. Vivendo e aprendendo, né? Mas também quem ligava português. Foda-se português também. Você está pronto, Mickey? Pra mim, você... Uma coisa que eu aprendi na escola é que pra não existe. Eu só para, mas eu tô enchendo sabe. Pra mim, você não passa de Lima a uma ferramenta pra ganhar dinheiro, Mickey. Ó, pior que é um... É verdade. Eu tenho farias... Hã? Eu tenho farias... Outra ferramentas. Farias. Farias. Quem tem sabonete farias, eu não sinto ofendido. Não vai fazer de ferenca se eu perder uma. E principalmente se estiver ultrapassada. Messi usa a vírgula. Ai! Nossa, me assustei. Agora é a sua vez, Mickey. Não teve barulho. Quem que correu ali? Não vi. Foi uma mãozinha. Foi uma mãozinha. Essa mãozinha... Eu acho que é a mãozinha do jogo isso aí, não é? Que desenha... Faz alguma coisa essa mãozinha. Nossa, ele vai esmagar pra sair a cabeça. Ai! 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 Que som horrível! Vai tomar no cu! Parece que tá amassando salgadinho. Eu acho que é salgadinho, né? Não, eu sei, mas parece salgadinho. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Mas ainda dá pra andar. Falta a cabeça fazer... Pum! Essa porra dessa buzinha, eu sempre acho que o PC deu tela azul nessa merda. Tomar no cu. Ok? Ok. Bela carinha. Ficou putaça, ficou putaça. Eu vou enfiar um dedo no rabo de todo mundo. Vai tomar no cu. Vai, ok, cara, é que eu muito leo que eu soustas. Eu muito leo que eu soustas. Tô pra vizinha. Vai pra lá que você me assustou. Mais do que o porra do próprio jogo. Agora vai chegar os caras nos comentários, vai falar... Olha os sustos do Gabs. 3,49, 3,51, 3,52. Tudo seu. Isso é uma sad. Nossa, eu busquei duas vezes. Mickey e mania de dar o cu. Creepypasta, senhoras e senhores. Versão português do Brasil aí. Eu curti. Porque o jogo é bem feito. Os controles são bons. E eu consegui jogar, pelo menos dessa vez. Não precisei ver vídeo, né? Porque daqui a pouco vai virar meme. O Gabs é a pessoa que não consegue jogar nada e ver vídeo. E esse aqui eu consegui jogar. Chupa haters. Tá ligado? O que eu achei do jogo? Achei legal. Previsível. Mas legal. O diferenciado, né? É bom... É, é bom que assim. Ele cria umas teorias assim. Tipo, do Disney... Do Walt Disney ter sacrificado criança. Botado no caldeirão. E isso é legal. Não fato de... Entendeu. Mas enfim. Eu gostei. Deu pra especular bastante a respeito desse jogo. Deu pra comentar umas coisas a mais. E eu gosto muito de jogos que mexem com a minha nostalgia. E que me dão uns sustinhos aqui e ali, tá ligado? Então você vê que na verdade a cabeça do Walt Disney tá no freezer da casa. Da esposa dele também. Tá ligado? Tá mil maravilhas lá. Muito obrigado mais uma vez aí ao Papai LF Jogos, tá? Por ter me indicado este game aqui. Se você fizer qualquer outro game, fica à vontade pra me mandar por e-mail. Comentar aqui. Enfim. Como você preferir. Porque os seus jogos são bem interessantes. E não é todo dia que a gente acha os jogos.z brasileiros, tá bom? Mas e você que assistiu aí? O que você achou do... O que você achou do jogo? O que você achou da Creepypasta? O que você achou do SUS? O que você achou dos comentários? Do vídeo em questão, né? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça aí de você não estar inscrito no canal. De você não estar inscrito no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não está inscrito. Pronto. Agora acertei o português pelo menos. Se você curtiu o vídeo, aproveita pra deixar aquele like maroto aqui embaixo. E comenta também o que você achou que isso ajuda pra caralho aqui na divulgação do vídeo e do canal também, tá? E dito isso, eu vou me despedindo por aqui. Eu vou voltar pra Disney, Beto Carreiro. Porque é o que sobrou pra gente, né? Ó. Ó o Walt Disney aqui. Esse aqui é um desenho do Walt Disney, velho. 40 anos depois que congelaram a cabeça dele. Enfim, eu tô falando muita merda. Falou, galera. Um beijo até... Falou, galera. Um beijo até mais. E tchau. Fui. E tchau.